Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido, um pouco abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blusa bege. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do sexto ano. Vamos lá! Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Para a gente é sempre um prazer enorme saber que vocês estão aí do outro lado, participando das aulas, aprendendo junto com a gente, fazendo as anotações para discutir com os professores quando chegam lá na aula de vocês, na escola de vocês. Então, para a gente é muito gratificante saber que vocês estão aí. Muito obrigada por estarem aqui novamente. Agora, vamos lá descobrir o que é que a gente vai fazer hoje. Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto lá no primeiro slide, que eu sempre coloco o que é que a gente vai fazer na nossa aula, mas os que ainda não sabem, vamos descobrir juntos aqui agora. Hoje a gente vai fazer uma revisão do que a gente estudou esse ano. E eu quero saber se vocês lembram do que foi que a gente estudou até aqui em ciências. Quem lembra de algum conteúdo específico, pode colocar aqui nos comentários do chat, que eu quero voltar aqui e ver do que é que vocês lembram de ter estudado. Eu trouxe aqui alguns conteúdos, vamos ver se vocês lembram aí. Então, em 2021, a gente estudou sobre substâncias e misturas, método científico, rochas e minerais, organelas toplasmáticas, propriedades da matéria, origem e formação do universo, litosfera, hidrosfera e atmosfera, os movimentos da Terra e da Lua, a célula, sistema nervoso, nível de organização biológica dos seres vivos e muito mais coisa, né? Porque se eu fosse colocar tudo de fato aí, ia dar mais uns quatro desses para a gente conversar aqui. Mas, na aula de hoje, eu quero que vocês foquem nesses cinco que eu destaquei. Método científico, litosfera, atmosfera e hidrosfera, rochas e minerais, propriedades da matéria e os movimentos da Terra e da Lua. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai focar nesses cinco conteúdos. Vamos revisar esses cinco. Vamos fazer aí alguns exercícios para estimular vocês a lembrarem dessas coisas que a gente conversou aqui. E agora chegou a hora da gente ir para a nossa atividade. Então, para que a gente consiga fazer essa atividade, vocês precisam aí pegar um lápis ou uma caneta, o caderno de vocês, para vocês poderem anotar as respostas. Porque vai ser aquela brincadeirinha que você já conhece. Vou colocar aqui na tela uma pergunta. Vocês vão ter um tempinho para responder, um tempo de 30 segundos. E depois a gente volta para corrigir essas respostas de vocês. Conversar e corrigir essas respostas de vocês. Então, não se preocupem que eu só começo a contar o tempo depois que eu terminar de ler a pergunta. Então, depois que eu terminar de ler a pergunta, aí eu vou dar 30 segundos para vocês responderem ela aí do outro lado. E aí, já se prepararam? Podemos começar a nossa brincadeira? Então, vamos lá para a primeira pergunta. O movimento de rotação é realizado pela Terra e está relacionado com letra A, as estações do ano. Letra B, o movimento das marés. Ou letra C, divisão entre dia e noite. Vamos esperar chegar no 20. Vamos lá. Vamos para a próxima questão agora. Pergunta de número 2. A teoria mais aceita hoje é a heliocêntrica, que afirma que o Sol gira ao redor da Terra no movimento de translação, possibilitando a existência de diferentes estações ao longo do ano. Essa afirmação é letra A, verdadeira? Ou letra B, falsa? Vamos esperar chegar ao 20. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a próxima. Pergunta de número 3. A primeira etapa do método científico é letra A, formulação de hipóteses, letra B, observação, ou letra C, realização de experimentos. Vamos esperar chegar no 15. Vamos lá. 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 Vamos para a próxima. Conjecturas, especulações, previsões sobre determinado fenômeno da natureza e como ele se comporta. Corresponde a qual etapa do método científico? Essa frase aí que eu acabei de ler para vocês, vou ler de novo. Conjecturas, especulações e previsões sobre como determinado fenômeno ocorre na natureza e como ele se comporta. Corresponde a qual etapa do método científico? Letra A, conclusões, letra B, análise, ou letra C, hipóteses? Vamos esperar chegar no 5. Vamos lá. Vamos para a próxima questão agora. São propriedades gerais da matéria? Letra A, massa e densidade. Letra B, impenetrabilidade e volume. Ou letra C, ponto de fusão e densidade. Vamos esperar chegar no 15. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para a sexta questão. O ponto de ebulição da água é letra A, 100 graus Celsius, letra B, 10 graus Celsius ou letra C, 0 graus Celsius? Vamos esperar chegar no 15. Vamos para a próxima. O conjunto de todos os reservatórios de água da Terra chamamos de atmosfera. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Vamos esperar chegar no 10. Vamos para a oitava questão agora. A crosta terrestre está localizada na letra A, atmosfera, letra B, hidrosfera ou letra C, litosfera? Vamos esperar chegar no 10. Vamos para a próxima. Penúltima questão. As rochas metamórficas são resultado da transformação de rochas magmáticas, sedimentares ou metamórficas? Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Vamos esperar chegar no 15. E... Agora a gente vai para a última questão de hoje. Os fósseis são restos ou marcas deixadas nas rochas por organismos que viveram há muitos anos. Eles estão relacionados com as rochas, letra A, sedimentares, letra B, metamórficas ou letra C, magmáticas. Vamos esperar chegar no 20. Acabou o tempo. Agora a gente vai para a correção. Anotaram tudo direitinho aí? Bora lá então, tá? Quero saber depois quantas vocês acertaram aí do outro lado. Vamos lá. Pergunta de número 1. O movimento de rotação realizado pela Terra está relacionado com letra C, divisão entre dia e noite. A rotação é aquele movimento que dura 23 horas e alguns minutos aí, quase 24 horas. E ele é quando a Terra vai girar em torno do seu próprio eixo. E nesse movimento de rotação é que a gente tem a divisão entre dia e noite nos dois hemisférios e também entre o ocidente e o oriente. Por isso que a gente tem aquelas divisões. Às vezes não, né? Tá aqui no Brasil, que tá na América do Sul, de dia, lá no Japão, que tá do outro lado, tá à noite. Justamente por causa desse movimento de rotação que a Terra faz. É a posição dela em relação ao Sol que dá essas diferenças. Pergunta de número 2. A teoria mais aceita hoje é a heliocêntrica, que afirma que o Sol girar ao redor da Terra no movimento de translação, possibilitando a existência de diferentes estações ao longo do ano. Essa afirmação é falsa. A primeira parte tá verdadeira, mas o restante tá tudo falso. Por quê? A teoria heliocêntrica é a mais aceita hoje, sim. Mas não é isso que a teoria heliocêntrica diz. Na teoria heliocêntrica, o Sol tá no centro do sistema solar e todos os outros planetas giram ao redor dele, inclusive a Terra. Então, quem gira é a Terra e não o Sol, como tá escrito aí. Então, a Terra gira, sim, ao redor do Sol, fazendo esse movimento de translação que tá relacionado com as estações do ano. Então, é falsa essa afirmação. Pergunta de número 3. A primeira etapa do método científico é a observação. O método científico, pra quem não lembra, é aquele conjunto de procedimentos pra que a gente obtenha, no final, um resultado confiável, né? O método científico é a metodologia utilizada pelos cientistas, pela ciência, pra fazer aquelas descobertas. E ela é baseada em evidências. E pra começar esse método científico, a primeira etapa dele é a observação. As pessoas observam um determinado fenômeno, depois elas começam a fazer especulações sobre aquele fenômeno, depois elas vão fazer um experimento pra tentar comprovar se aquelas especulações que ela tinha são verdadeiras ou não, e depois desse experimento tem a análise e a conclusão, baseada nas evidências científicas. Mas a primeira etapa do método é, sim, a observação. Então, a resposta certa é a letra B. Pergunta de número 4. Conjecturas, especulações, previsões sobre determinado fenômeno da natureza e como ele se comporta, corresponde a qual etapa do método científico? A resposta certa é a hipóteses. Hipóteses são especulações, ideias que a gente tem sobre determinado fenômeno, só que a gente não sabe se elas são verdadeiras ou não. A gente só vai saber se elas vão ser verdadeiras depois que a gente testar essas hipóteses. E a gente faz esse teste por meio dos experimentos. Então, aí as hipóteses... Então, essa frase que eu falei antes pra vocês tá relacionada com a etapa de hipóteses, né? Formulação de hipóteses no método científico. Pergunta de número 5. São propriedades gerais da matéria, letra B, impenetrabilidade e volume. Vamos relembrar o que são essas propriedades? A matéria, né? O que quer dizer matéria primeiro? Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. E essas matérias, elas têm dois tipos de propriedades, que é como se fossem características. Tem as propriedades gerais, que estão presentes em todas as matérias e podem se repetir nelas. E tem as propriedades que são específicas, são exclusivas de uma ou outra matéria. Então, as propriedades gerais, que são aquelas que todas as matérias têm, são volume, massa e impenetrabilidade. Essas três são as três características gerais de toda matéria. Aí, nesse caso, a resposta que tá correta é a letra B, impenetrabilidade e volume. Por que não densidade nem ponto de fusão? Porque densidade e ponto de fusão são propriedades específicas da matéria. Elas são exclusivas daquela matéria, elas não vão se repetir nas outras, tá? Então, por isso que a resposta correta é a letra B, impenetrabilidade e volume. Pergunta de número 6. O ponto de ebulição da água é, letra A, 100 graus Celsius. Agora, vamos relembrar o que é esse ponto de ebulição. O ponto de ebulição é a temperatura exata em que, nesse caso, a água passa do estado líquido pro estado gasoso. E o ponto de ebulição é uma propriedade específica da matéria, porque ele não vai se repetir nas demais. Por exemplo, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Se a gente estivesse falando do álcool, ia ser menos. Acho que o ponto de ebulição do álcool, se eu não me engano, é 78 graus Celsius. Então, cada matéria vai ter o seu próprio ponto de ebulição, o seu próprio ponto de fusão. Por isso que são propriedades específicas. No caso da água, 100 graus Celsius. Pergunta de número 7. O conjunto de todos os reservatórios de água da Terra chamamos de atmosfera. Essa afirmação é falsa, gente. Muito falsa, inclusive. O conjunto de todos os reservatórios de água da Terra, essa camada que diz respeito a todos esses reservatórios de água da Terra, a gente chama de hidrosfera. É a hidrosfera que corresponde aos rios, lagos, oceanos, lençóis freáticos, o conjunto de todos esses ambientes onde a gente encontra água. Então, ela é a hidrosfera. Essa palavrinha hidro vem justamente de água. E não a atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que vai envolver a Terra. São diferentes. Pergunta de número 8. A crosta terrestre está localizada na, letra C, litosfera. Então, a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. A hidrosfera é o conjunto de todos os reservatórios de água do nosso planeta. E a litosfera é a camada rochosa da Terra, que é essa que a gente vive aqui em cima, que é formada pela crosta terrestre e mais um pedacinho ali do manto, que está grudadinho lá. Pergunta de número 9. As rochas metamórficas são resultado da transformação de rochas magmáticas, sedimentares ou metamórficas. Essa afirmação é verdadeira. A rocha metamórfica é resultado da transformação de outras rochas. E essa outra rocha pode ser uma rocha metamórfica, pode ser uma rocha magmática ou pode ser uma rocha sedimentar. Então, é uma rocha que vai se transformar em outra. E agora, a gente vai para a correção da última questão, que diz, os fósseis são restos ou marcas deixadas nas rochas por organismos que viveram há muitos anos. Eles estão relacionados com as rochas, letra A, sedimentares. Toda vez que a gente vê um registro fóssil, vê um fóssil aparecendo ali na televisão, aquele fóssil ele está numa rocha sedimentar. Ele não fica nas rochas metamórficas nem nas magmáticas. É nas rochas sedimentares que passaram por todo aquele processo de intemperismo que é característico desse tipo de rocha. E agora, a gente finalizou a correção da nossa atividade de hoje. E eu vou pedir uma coisinha para vocês. Vocês vão ter um minuto para me responder no caderno essas duas perguntas que eu deixei aí. Qual dos assuntos que a gente estudou, que a gente viu aqui hoje na nossa aula, vocês mais gostaram de ter estudado esse ano? E por que que vocês mais gostaram de ter estudado esse assunto? Eu vou dar um minuto a partir de agora para vocês fazerem isso. Podem responder nos comentários aqui do vídeo do YouTube ou então podem responder no caderno, tirem foto e nos marquem nas redes sociais que eu vou adorar ver as respostas de vocês aí e toque aguardando. Temos aí 45 segundos. Vamos lá. Tchau. Prontinho. Acabou o nosso tempo. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem encontro marcado na nossa próxima aula que não vai demorar muito. Então, eu aguardo vocês aqui e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.